E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui os tipos de banana que eu tenho aqui na chácara e vou estar explicando para vocês qual que teve um melhor desenvolvimento aqui na minha região Eu tenho aqui em torno de seis tipos de banana Eu tenho a banana roxa a banana mançã a banana prata a banana pão eu tenho dois tipos de banana pão eu também não sabia quando eu adquiri as mudas para mim era tudo igual mas depois um pé é diferente do outro e as bananas também é diferente eu tenho aqui também a banana nanica e hoje a gente já vai estar fazendo algumas colhetas aqui a gente já colheu essa semana esse aqui é um pé eu já vou começar aqui por esse pé aqui a gente hoje está com dois cachos maduros aqui esse aqui é um pé de banana como é que chama essa banana aqui? prata? banana prata esse aqui é um pé de banana prata o desenvolvimento da banana prata deu muito bom aqui na minha região olha o outro cacho aqui como está bonito a gente já vai ter que colher hoje que o passarinho está comendo as pencas de cima aí pessoal esse aqui é um tipo de banana pão essa banana pão aqui ela dá um cacho as bananas da mais grossa e ela é uma banana que para o consumo para estar comendo madura tem que esperar ela amadurecer bem ela demora bastante para amadurecer tanto demora também para estragar ela é usada mais para fritura para fritura para estar fazendo cozido mas também pode ser usado para o consumo a gente usa ela aqui para consumo assim para comer madura quando ela fica madura ela demora ainda acho que uma semana para ficar boa quanto mais ela vai ficando madura mais vai ficando gostosa para comer ele dá um pé fino o pé dele é fino só que o cacho o cacho dele é bem grande esse aqui mesmo já está derriando eu já vou ter que estar especando ele para não quebrar o desenvolvimento dele aqui foi muito bom e eu vou estar mostrando outro tipo de banana pão que eu tenho ali o desenvolvimento também foi muito satisfatório só teve um tipo de banana que eu plantei aqui que não teve um desenvolvimento muito legal esse aqui pessoal é um outro tipo é um outro tipo de banana de banana pão só que olha o cacho dele aqui foca aqui minha velha o cacho dessa banana pão aqui ele já dá umas bananas mais finas e mais compridas mas o desenvolvimento muito legal também muito bom o sabor o sabor dela entre ela e a outra é o mesmo não tem muita diferença o desenvolvimento dos pés é a mesma coisa ele não fica muito grosso o pé também um detalhe aqui pessoal essa banana essa banana pão para a outra banana pão a diferença também é que ele fica mais alto o pé aí pessoal essa banana pão aqui o detalhe é o seguinte filmam aqui mais embaixo minha velha ela dá muito broto dá muito broto e a gente tem que que ficar sempre sempre tirando os brotos esses brotos aqui já foi tudo que eu cortei e eles ficam saindo se deixar ela fecha todinha aqui o espaço ela sufoca um pé vai sufocando o outro e acaba projudicando atrasando o desenvolvimento da banana atrasa os pés então tem que estar sempre desbrotando ela as outras até que não elas não chegam a fechar tanto demora mais essa aqui ela nasce mais broto aquele outro pé que a gente filmou ali já está bom de desbrotar de novo para deixar ele mais aberto para os cachos dar uns cachos mais bonitos pessoal essa aqui é a banana roxa essa banana roxa ela dá ela mostra aqui Lúcia esse aqui foi um cacho que caiu caiu verde deu uma ventania aqui foi desse pé aqui ele quebrou no meio nós usamos as bananas para fazer cortado ficou algumas ali e chegou a madurecer ficou algumas quando ela madurece no pé essa banana roxa ela fica a coisa mais linda vou estar deixando uma foto aí de um cacho maduro que eu recolhei aqui uns tempos atrás ela fica meio avermelhada fica muito bonita essa aqui ela não chegou a ficar tão bonita por causa que foi tirada antes do ponto mas o sabor dela também é muito gostoso e pelo que eu andei pesquisando ela faz muito bem para a saúde para quem tem problema de coração e outras coisas o pé ele chega em torno de uns 6 metros de altura chega uns 6 metros de altura ou mais tem pé que chega até mais e ele dá bastante grosso olha que coisa linda bastante grosso toma Lúcia pessoal esse aqui é um pé de banana maçã vou estar explicando para vocês aqui o porquê que eu não vou plantar mais ele aqui na chacra essa banana eu já estou até cortando os pés dela os pés para ir dando para as galinhas tem pé aqui que já estava quase no ponto de sair o caixa e eu já estou cortando e dando para as galinhas por quê? alguns pés ele chega a ficar muito alto e com o vento ele quebra esse é um problema da banana igual esse aqui ele já está chegando a altura bem grande e não soltou o caixa ainda aí ele quebra com o vento aqui venta bastante o outro problema também é que ele demora muito para colocar para dar o caixa enquanto os outros pés aqui de banana dá dois caixos esse aqui chega a colocar um então as vezes a gente os pés que foram plantados na mesma época que esse aqui nós já estamos colhendo aí em torno acho que tem três anos que a gente plantou três anos e pouco já colhemos vários caixos e esse aqui deu pouco até agora então não rendeu tanto e o caixa dele olha lá dá para focar lá minha velha dá o caixa dele é muito pequeno muito pequeno essa banana é uma banana saborosa uma banana uma delícia a banana essa banana só que tem esses problemas aí eu não sei se a minha região aqui que não se adaptou bem essa banana não sei se a minha região aqui a nossa região que não se adaptou bem porque o desenvolvimento aqui não foi legal o caixa é muito pequeno é gostosa mas é pequeno e esse é o motivo que eu não vou plantar mais essa banana maçã aqui na chacra pessoal esse aqui é a banana nanicão essa aqui é a banana nanica conhecida aqui como nanicão tem dois tipos de nanica aqui na nossa região esse aqui é o nanicão e tem o outro pé que fica menor só que dá um cacho muito grande também essa banana é campeão aqui na região essa banana aqui é campeão na região aqui pessoal não só nessa região como nas outras regiões que eu já pesquisei é uma banana que ela se adapta em vários lugares a gente está precisando dar pausa várias vezes no vídeo por causa do vento está tendo uma ventania aqui muito grande aí vem e para vem e para e a gente está pausando aí toda hora aí essa é a banana nanicão olha que coisa linda olha que coisa linda os cachos esse cacho aqui pessoal essa banana nós usa bastante para fazer cortado de banana verde eu já tirei aqui três penca eu tirei desse cacho aqui porque está ideal para estar tirando para madurar para colocando para amadurecer e para fazer cortado essa aqui já ele estava aqui assim mais ou menos esse cacho deu bem grande eu já tirei três penca dele para fazer cortado e essa banana é a que eu vou estar plantando mais aqui na chácara eu já estou com três mudas ali para estar plantando por causa que o desenvolvimento dela é muito bom e os cachos dão muito grande muito resistente essa banana ela é muito resistente muito bonita aí pessoal como eu falei para vocês eu estou com alguns cachos aqui já madurecendo esse aqui é uma banana prata também banana prata na minha velha isso a banana prata também já está amadurecendo aqui as pencas de cima eu não vou tirar ele agora vou tirar o outro que está com mais banana madura esse aqui está amadurecendo agora aí pessoal como eu expliquei para vocês todos os tipos de banana que eu plantei aqui foi satisfatório a única que não me agradou muito eu não sei se foi a terra nossa essa aqui ou se algum problema mas eu creio que se é normal dela comenta aí se vocês acham que se é normal dessa banana maçã ela ser assim mesmo igual aqui na minha região e só foi essa banana que o desenvolvimento não foi tão agradável mas produziu só que demorou mais e os cachos é muito pequeno aí eu vou tacolhendo esse cacho aqui o outro eu vou deixar para tacolhendo mais para o fim da semana aí eu vou tacolhendo esse aqui que é da banana prata sai do pé olha que coisa linda olha que coisa linda madurecendo aqui no pé muito legal muito pesado muito pesado galera olha que coisa maravilhosa essa aqui a banana prata deu muito bom aqui o desenvolvimento na chaca ela e a banana essa banana a banana essa banana prata e a banana nanica são os que eu vou estar plantando mais porque o desenvolvimento foi muito bom galera essas foram os tipos de banana que eu expliquei para vocês banana roxa banana dois tipos de banana banana pão banana mançã a banana prata e a banana nanica eu só estou tendo um tipo de banana nanica que é a nanicão tem um outro pé ali tem um outro pé novo que eu plantei de banana da naniquinha né só que ainda está nova ainda beleza galera esse aí vem aqui esse é mais um vídeo apresentando para vocês apresentando para o canal se você gostou deixa o seu like para fortalecer o canal é muito importante o like deixa o seu like ativa o sininho um grande abraço a todos até o próximo vídeo se Deus quiser dá tchau pessoal Lúcia tchau gente estamos aqui ali estão as minhas galinhas tá bom tchau 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 tchau